O rendimento cai muito durante a gravidez. Até que mês pode correr? Pode correr nos primeiros meses da gravidez? A partir de quantas semanas pode correr grávida? É possível, eu sempre achei que não. Me ajuda, Nutri! Salve, salve, galerinha da zoeira! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen. Eu sou a Thalita Melo. E hoje nós vamos falar sobre corrida e gravidez. É possível? Não é possível? Uma polêmica, né? O que acontece com isso? A galera acha que gravidez é doença ainda, Nutri? Acho que sim. Mas será que pode praticar exercício, atividade física, corrida? Será? É isso que nós vamos responder depois que você deixar o joinha nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ser notificado em primeira mão de todos os vídeos novos que a gente posta por aqui. Tem vídeo quase todo dia agora, Nutri. Estamos virando um canal spam. Vídeo, mas ele é um spam do bem, porque tá tudo muito legal os conteúdos que a gente tá postando por aqui. Então, começando pelo começo, Nutri. Nós vamos falar aqui da nossa experiência própria. Exatamente. Baseado no que nossos médicos nos informaram, que nossos profissionais que nos acompanharam durante a gestação inteira nos passaram, mas lembrando que todas as gestações são bastante individuais. As situações de cada mulher podem ser completamente diferentes. Então, antes de qualquer atividade física, consulte o médico. Durante a gravidez, seguem a mesma regra. Exatamente. Beleza? Então, Nutri, pode correr durante a gravidez? Vamos falar um pouquinho, antes de falar da gravidez, com quanto tempo eu já faço atividade física? Acho que é mais importante, né? Exato, isso é muito mais importante. Há quanto tempo você faz atividade física, já, Nutri? Desde os quatro anos. Quatro anos? Desde pequenininha. A Nutri tem 34 anos, então ela tem 30 anos de atividade física. Já fez várias atividades físicas diferentes, vários esportes diferentes. Exatamente. E corre há quanto tempo, Nutri? Quatro anos. Quatro anos. Já engravidou, fazem nove meses. Agora é isso daí, né? Sim. Então, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, se a mania flor já nasceu, ainda vai estar aqui dentro ou não. Mas, a verdade é que pode sim, pode manter a sua rotina de atividades físicas durante a gravidez. Se eu prestar atenção na palavrinha, pode manter a sua rotina de atividades físicas durante a gravidez. Você não pode iniciar uma nova rotina de atividades físicas durante a gravidez. A não ser que seja uma atividade leve, né? Leve e indicada pelo seu médico. Indicada pelo médico. Temos alguns amigos que também estão grávidos nesse mesmo período que a gente e as situações deles foram completamente diferentes. Uma outra amiga nossa não pôde fazer nenhuma atividade física no começo de gestação, não tinha uma gravidez de risco no começo. Exatamente. Agora foi liberada para atividades leves, caminhadas, pilates, não mais, mas nada de corrida, nada de peso ainda para o resto da gestação. A Thales sempre teve um histórico muito bom de esportes e de atividades físicas e desde o início a médica disse para ela, ó, no começo se preserva. Exato. Porque no começo é aquele período de risco mais alto até o útero se formar direitinho, com o neném direitinho ficar acomodado dentro da mamãe e esse é um período de muito risco, de alto risco de verdade e ela teve que reduzir drasticamente o ritmo que ela tinha. Até de uma queda, de repente você escorrega, você está no começo da gravidez, então tem que tomar bastante cuidado. E aí você evita, igual a Nutri falou, você evita acidentes, além de evitar uma sobrecarga no seu corpo durante esse período, que é um período que o seu corpo está precisando de qualquer nutriente extra, qualquer coisa extra, ele está sugando de você para preparar o seu corpo para o que está vindo por aí. Sim. Então, eu comecei, eu já estava correndo, todo mundo sabe, sou corredora, eu descobri a gravidez, eu tinha acabado de ter feito 21 quilômetros por sinal. Ela fez 21 quilômetros sem saber que estava grávida. Não sabia que estava grávida, fiz uma trail bem pesada também, em Búzios. Também, bem puxada. Já estava grávida, se eu soubesse, talvez eu não faria, tá gente? Com certeza, do jeito que eu conheço a Nutri aqui, desde que eu conheço a Nutri, ela com certeza não faria se soubesse que eu estava grávida. Sim, mas eu não sabia que eu estava grávida, então... E aí no momento que a gente descobriu, Nutri, descobrimos que estava grávida, primeira coisa que a gente fez, parou tudo. É, na verdade eu diminui drasticamente os meus treinos intensos, então já não tinha mais intervalado, já não tinha corridas fortes, era uma caminhada em um trotezinho, assim, bem leve para dar continuidade naquilo que eu sempre fiz, mas eu tive que diminuir bastante até o terceiro mês. Aí a gente passou no médico, quando a gente descobriu que você estava grávida, já estava com quase dois meses de gestação, mês e meio para dois meses já, porque não foi planejado, então estamos aqui, aconteceu. Mas quando a gente descobriu, fomos ao médico e a médica pediu aquela bateria de exames enorme de início de gestação, como todas as mulheres têm que fazer. Depois disso, ela indicou para ela a melhor forma de seguir e algumas restrições que ela teria que se adaptar durante esse período de gestação. Sim, isso foi conversado também com a pessoa que me acompanha na atividade física, com a assessoria do entrenador, então ele já estava sabendo, já estava ciente, a gente deu uma diminuída na intensidade, né, para não ter nenhum problema, mas as minhas atividades elas continuaram. Então eu continuei o funcional, só que de uma forma mais leve e continuei a corrida de uma forma mais leve até sair os resultados de todos os exames e eu fazer a primeira morfológica, né, depois que o neném estava todo formadinho, estava tudo certinho, eu continuei a corrida normalmente. Claro que a intensidade, ela muda, você já fica até com um pouco de receio às vezes, né, mas eu continuei e até hoje continuo. A Nutri, ela fazia funcional e corrida, então nos dias que ela tinha de corrida, não fazia funcional e vice-versa. O treinador dela adequou alguns exercícios para ela, para evitar aqueles que tem alto impacto, que tem muito esforço e tudo mais. Então a galera estava fazendo um exercício e ele falava para ela, Nutri, esse aqui você não faz, substitui por esse daqui. A parte do impacto, exatamente. E ela foi substituindo alguns funcionais de exercícios que ela tinha e as corridas dela deixaram de ter longos, muito longos, deixaram de ter treinos intensos, fartlec, tiro, intervalado e tudo mais e passaram a ter rodagens leves e regenerativos, sempre muito leves, distâncias bem mais curtas, 5 quilômetros ali, no máximo 7, 8 que ela fazia, alguns meses ela fez 8 e 9 para comemorar os meses que a Maria estava completando na barriga dela, mas foi mais uma caminhada bem mais levezinha. Trotezinha. Era mais a distância mesmo do que a velocidade. Isso. E isso é muito importante. A gente fala um negócio agora que é muito importante. Quando você está grávida, esquece a velocidade. Ah, esquece pace. Esquece pace, gente. Esquece. Se você quer se manter em atividade ainda, se é o seu desejo, esquece. Faça pela saúde. E faça pelo bem do seu bebê que está no seu ventre aí. Não faça por competição, não faça por performance, não faça por nada disso. Faça apenas para manter a saúde e com certeza manter uma rotina de atividade física durante a gestação faz muito bem para o seu neném. Muito. Muito bem. Isso aí é consenso geral. Obviamente que tem as exceções de mulheres que têm gravidez de risco, muito risco, tem que ficar em repouso, não pode sair da cama muitas vezes. E, como a gente sempre disse, é muito individual. O importante é consultar o seu médico sempre que tiver a dúvida. Exatamente. Não acredite nos blogueiros. A gente está contando aqui as nossas experiências pessoais. Exatamente. Para tirar os mitos de todo mundo. Os tabus que tem por aí. Gravidez não é doença, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É muito mais sensível. Então, tem que tomar cuidado quando a gente faz algum esforço físico que realmente não pode. Você chega numa fase que o esforço acaba até te consumindo um pouco. Você pode ter algum grande problema. Você fica mais cansada. O ritmo já não é mais o mesmo. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas também. Com certeza. Não é doença, mas a gente tem que tratar isso com muito carinho e tomar muito cuidado com algumas coisas. Com queda, com você escorregar. Então, tomem cuidado com isso, com esses tabus que as pessoas falam. Mas, realmente, a gente fica bem mais sensível. A gente ganha peso, o corpo muda, tem muito desequilíbrio, sim. E é natural. E é natural. É uma fase diferente do seu corpo e da sua vida. Então, algumas adaptações vão ser necessárias. Primordial que isso aconteça. É inevitável que isso aconteça. E aí, a gente postou lá no nosso Instagram que a gente ia fazer esse vídeo. Deixou algumas perguntas em aberto para a galera. Porque sempre aparecem as dúvidas. Muita gente perguntava para a gente até antes disso. Como é que estava sendo. Como é que era e tudo mais. E a gente decidiu fazer esse vídeo justamente para esclarecer algumas coisas. E para ajudar também as mulheres que querem passar por essa fase. E tem muitas dúvidas. Porque existem muitos mitos em cima disso, né? Muito receio também. Exato. E aí, a pergunta lá no Instagram foi. É possível ocorrer durante a gravidez? Você tem alguma dúvida sobre isso? E aí, a Andrea R. Nogueira falou. Talita, é a prova disso. É a prova justamente que é possível ocorrer durante a gravidez. Com saúde e muita alegria. Sempre. Se você vê as fotos dela correndo, a alegria está sempre no rosto. Sempre. Aí, depois a Paloma B... Paloma B. Ela mandou assim. O rendimento cai muito durante e após a gravidez? Após a gravidez, a gente pode ter uma aproximação. Mas, durante a gravidez, sim. Ah, sim. Não é nem que caia o rendimento. É que você mesmo evita os treinos fortes. Você não tem mais isso. Não, é. E, querendo ou não, você acaba ganhando mais peso. O seu corpo tem uma mudança, assim, física. Então, vai cair um pouco mais o seu rendimento. Então, por exemplo, se você fazia um pace, sei lá, 4,30, 5. Você não vai conseguir manter isso até o fim da gravidez. Pode ser que no comecinho da gravidez você ainda consiga manter esse pace. Mas, mais pra frente, realmente o peso não vai deixar você manter. E a pós-gravidência é como se você tivesse uma lesão. Você deu um stop ali nos seus dias de treinamento. Ficou um período afastado. E tem que retomar gradativamente, com paciência, com calma. Ritmo mais leve. Sabendo que, obviamente, você vai estar muito mais lento. É um ritmo muito mais suave. Mais fraco do que você estava antes no seu auge aí dos seus dias de treinamento. Mas, você vai retomar o seu ritmo gradativamente. Da mesma forma que fosse uma lesão. Você ficou um mês lá afastado. Cinco meses afastado. E aí, você vai retomar. É, e é muito particular, né? Também depende muito do quanto você vai conseguir se dedicar nos treinos. Sim. A gente não sabe como que vai ser esse pós. Se a neném vai ser mais calma. Se vai ser mais agitada. Então, isso vai também do seu descanso. Será que você vai conseguir descansar? Pra ter um bom rendimento. Então, eu acho que essa fase, ela é muito individual. É muito incerta. E ter paciência, né? Como eu tive nesses nove meses de paciência. Claro que tem dias que a gente fica um pouquinho mais chateada. De ver todo mundo correndo. Num pace que sempre foi seu. Mas depois você lembra da nenenzinha. Você esquece de tudo. Tudo passa. De boas. É só não se preocupar com rendimento. Aqui em casa, a gente tem um acordo. Porque os dois correm. Assim que a neném nascer, a gente vai ter um esquema de revezamento. Uma rotina de revezamento. Um fica com a neném. O outro sabe fazer o treino. Depois inverte. E assim vai. Mas isso é um planejamento que a gente tem. Nem é todo mundo que pode ter isso. Que tem essa possibilidade. Mas a gente vai tentar isso até onde der. E se não der, a gente tem que replanejar tudo de novo. Completamente. Depois a Paloma Beleal de novo falou. Até que mês pode correr? Novamente. Muito individual, né? A Nutri tá caminhando e trotando. E a neném já tá chegando nos nove meses aqui. Nós estamos gravando hoje. É dia sete, né? Dia sete de agosto. Dia sete de agosto de 2021. Dia nove... Dia... Não. No dia dez de agosto, a gente faz nove meses de gestação. Completos. Completos. Então, é muito individual. Tem gente que não pode. Simplesmente não pode fazer nenhuma atividade física. Até sua médica não vai liberar, né? E tem outros que podem. Que a médica só faz um acompanhamento diferenciado com exames e com atendimentos médicos que são normais de uma gestante. E seguem até o último dia de gestação correndo. Já vi amigas nossas aí que no dia anterior de ter um neném tava falando treino. Tava fazendo treino. Então, é muito individual mesmo. E vai do que você tá passando na sua gestação. E a educação médica tá te indicando de acordo com os exames que você tem. É a sua rotina, né? É a sua rotina. A Paloma Belial também. Acho que ela tá pensando em... Não tem neném, viu? Eu acho. Acho que a Paloma Belial tá pensando em ter um neném aí. Uma ótima dica aí. Pode ter. Pode ter. Pode correr nos primeiros meses de gravidez? Ah, a gente já respondeu, né? É. É assim. Pode. Depende muito da sua situação gestacional e do risco da sua gravidez. A Nutri aqui teve que diminuir drasticamente o ritmo dela. Diminuir os treinos. Diminuir tudo. Até sair o resultado dos primeiros exames. Aí a médica avaliou a situação dela e falou, olha, pode leve. Sim. Mantenha leve. E é até bom que você mantenha mesmo essas atividades físicas. Porque a Nutri quer ter um parto normal e a rotina de exercícios ajuda muito ao seu corpo induzir um parto normal e ter um parto mais tranquilo. Sim. Por isso que eles pedem muito pra caminhar, né? Pilates, caminhada. É super indicado. Pilates é um exercício, um esporte muito indicado para a gravidez. Mas como a gente disse, tome muito cuidado. Porque às vezes você nunca fez atividade física. Quer iniciar agora. Quer iniciar agora. Você tem que falar para a pessoa que está lá, por exemplo, no Pilates, que você nunca fez. Então seu Pilates não vai ser da mesma forma, por exemplo, que o meu. Vai ser muito mais leve, porque você não está habituado. Com certeza. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a caminhada, ela é essencial desde o comecinho da gravidez. Você pode caminhar. Até porque se você quer ter um parto normal, é super aconselhável por conta do esforço, né? Da dilatação, que te ajuda muito, tá? Bernardestat. Bernardestat. Acho que é isso. Acho que é isso. Eu não sei ler esses arrobas dos Instagram. A partir de quantas semanas pode correr grávida? Acho que vai... Diz o que a gente falou, né? Sim. Repende do seu estágio de gravidez e do resultado dos seus exames. A partir de mais ou menos de 15 semanas, por aí, 16 semanas, que é quase... Quase completa três meses. Três meses, mais ou menos. Antes disso, trotinhos leves e caminhadas de acordo com a condição sua de gestação. Maurício.tlacerda. Maurício.tlacerda. É possível? Sempre achei que não. Pois é, Maurício. É possível. Tarita, que está aqui, é prova viva disso. Correu aí. Corre até hoje. Muito mais leve, obviamente. Sem se preocupar com velocidade, com pace, com nada disso. Distâncias bem mais curtas, bem mais amenas. E só para manter a atividade física. Manter o condicionamento. E ajudar muito na gestação. E a cabeça também ajuda muito, né? Sair de casa, dar uma voltinha, dar um trotinho maroto ali. Um trote paquera não, porque eu estou de olho, viu? Pace paquera? Não, não pode ser. Não pode não. Só se eu estiver junto, Nutri. Só se eu estiver junto com a Nutri. Aí pode. E... É isso. Não tem mais dúvidas. Essa foi a última dúvida do Maurício aqui. Acho que a gente pode falar um pouquinho de alimentação. Né? Só responder algo bem abrangente. Alimentação, ela continua a mesma. Tá, gente? Você não come por dois. Não. Não existe isso. Senão você vai engordar por dois também. Você vai engordar por dois. O que acontece é você aumentar as frações, né? Das suas refeições. Então se você fazer cinco, às vezes você tem que fazer sete em pequenas porções. Porque a gente passa por muitos enjôos, azia. Né? Depende muito. Depende da sua gestação. Né? Então tome muito cuidado com os carboidratos. Com os doces, né? A mulherada que eu sei que tem muito hormônio. Desejos. Então a gente fica com muito mais hormônio do que a gente já tem. Então a gente fica, né? Às vezes até com vontade de comer alguma coisa. Mas isso não são desejos. Eu não tive desejo nenhum. Né? Eu acho coisas normais. Teve vontade que uma pessoa tem de comer uma comida um dia, de comer um doce no outro. Coisas normais que a gente tem no nosso dia a dia sem estar grávida. Não teve nada muito absurdo. Tipo, comer jaca com açúcar três horas da manhã. Nada dessas coisas. Então tranquilo. Isso, mas tome muito cuidado com os carboidratos refinados, né? Porque isso pode ocasionar, assim, muita azia, né? Muito mal estar, porque é açúcar, né? Excesso de carboidrato. Então optem sempre por uma refeição mais leve. Fracionar mais as refeições, elas são bem importantes, tá? E consulte um profissional sempre que você precisar. Acho que o acompanhamento de uma nutricionista, ela... Super importante. É super importante, porque você não vai ganhar aquele peso extremo, né? Você vai engordar conforme a sua gravidez, conforme a sua gestação, tá? E na hora que tiver o neném, vai ser muito fácil de recuperar o seu corpíteo de antes. E lembrando, cada gestação é de um jeito. Pode ser que eu engorde tanto, pode ser que você engorde tanto, né? Completamente imprevisível. Completamente imprevisível. O que é previsível é que a gente tem que se cuidar e tem que cuidar do nosso corpo. O que você precisa tomar muito cuidado é com as diabetes gestacionais, com a hipertensão, né? Pra que você tenha uma gestação extremamente saudável. Então tome muito cuidado com o excesso de alimentação, porque a gente fica um pouquinho mais sensível a isso, mas tem que, ó... Cabeça. Ter muita cabeça. Muita cabeça. E ter uma rede de apoio, que eu acho que é super importante. Amigos, família, médicos. Família. O que você precisa precisar. E assim, palpites vão vir de monte. Acredite. Tem que filtrar muito. Filtrei muito, mas é maravilhoso. Acho que é isso. É isso. Fechou, né? Fechou. Se você tem alguma outra dúvida sobre gravidez e gestação, deixa aqui nos comentários ou manda pelos directs pra gente, arroba nutri.alitamelo, arroba corredor da zoeira. E a gente vai trocando umas ideias, quem sabe a gente consegue ajudar você também a ter uma gestação mais tranquila, a eliminar vários mitos da gestação, tá bom? Então é isso aí, Nutri. Grande abraço pra quem chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.